Eu entrei num puteiro no jogo, e os personagens, mano, estavam catatônicos. Uma mulher, no pole dance, parecia o CJ, parecia o CJ, de jeito assim, ó. Ah, não tinha animação muito forte, entendi. Pode ser pior que você não faz direitinho, cara, até assim. Aí, do nada, ela solta umas coisas pra chocar, que é assim. Vai tomar no cu, para de me olhar, entendeu? E do lado, tem um outro pole dance, e a mulher é assim, ó. O diálogo, eu quando quero pular, eu pulo o diálogo. Os diálogos eram assim, ó. Os meus diálogos eram assim, ó. Então, meu irmão, você vai... Ai, eu levei um tiro. Porra, ele levou um tiro? Agora já não dá mais. Entrava dois malucos, 15 anos de dois malucos, agora já não dá mais pra saber. É tipo, pronto. Acabava a missão.